Paz do Senhor, fique agora por dentro da programação da semana aqui da nossa igreja. Para você que quer aprimorar os seus conhecimentos e investir no seu ministério, te convidamos a participar do nosso curso de teologia básico, médio e avançado, que acontece todas as segundas-feiras a partir das 19h30. E todas as terças-feiras a partir das 19h30 acontece o círculo de oração do Ministério Feminino Jardim de Deus. Venha você, mulher, orar conosco. E nesse mesmo dia e horário, o Ministério Masculino Homens de Honra se encontra no Salão de Eventos ao lado do Tempo Sede. As quartas-feiras a partir das 19h30 acontece o nosso curso de discipulado. Venha você também aprender mais sobre a Palavra de Deus. As quintas-feiras te esperamos aqui no Culto do Propósito, que inicia a partir das 19h30. E nesse mesmo dia e horário, os pré-adolescentes pilgrims se reúnem no Salão de Eventos ao lado do Tempo Sede. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, e no segundo e último domingo do mês a partir das 18h, acontece o Culto Infantil. Traga sua criança para aprender mais sobre a Palavra de Deus. E essa é para você, adolescente ou que conhece algum adolescente. Todos os sábados, a partir das 18h30, o Grupo de Adolescentes Renascer se reúne no Salão de Eventos ao lado do Tempo Sede para buscar e cultuar a Deus juntos. E você, jovem, não pode ficar de fora do parado obrigatório. Culto onde os jovens do Mais de Cristo se reúnem aqui na nave da igreja, todos os sábados, a partir das 20h. Todo primeiro sábado do mês, às 18h30, acontece a Consagração Geral das Mulheres Ufemádias. Você, mulher, está mais que convidada para participar desse momento com a gente. E aos domingos, às 18h30, temos a nossa EBD. Vem estudar a Palavra de Deus com a gente. No primeiro domingo de cada mês, temos a Ceia do Senhor, um momento de comunhão e adoração, que acontece em dois horários, às 10h15 da manhã e às 17h30. E essa foi a nossa programação. Fique por dentro de tudo o que acontece nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau! Tchau!